Já aconteceu de você olhar para o espelho, ver aquele pezinho de galinha, aquela ruguinha aqui em cima, e aí você fala assim, bem que eu podia tomar um suplemento de colágeno. Colágeno vai preencher as minhas rugas, meus pés de galinha e eu vou ficar jovem novamente. Fala a verdade, já passou isso pela sua cabeça? Vamos conversar sobre esse assunto que eu acho que eu vou botar uns reais no seu bolso, hein? Logo depois da vinheta, espero você. Fala pessoal, saudações metabólicas. Aqui é o Dr. Guilherme Marquezine, nós estamos num canal sobre a reversão do diabetes tipo 2. Reversão do diabetes tipo 2 significa basicamente você ajudar a si próprio no controle da doença. Sabe aquelas coisas que você sabe que não devia fazer porque pioram o diabetes? Pois é, você está colaborando para a progressão do diabetes. Mas se você montar um plano para fazer outras coisas que colaborem para melhores resultados e até menos medicamentos, você está atuando na reversão do seu diabetes tipo 2. Simples assim. Se você acredita que tratar o diabetes é simplesmente abaixar a glicose a qualquer custo, sinto muito informar, mas você está redondamente enganado. Esse canal é onde você vai aprender melhor sobre isso, mas hoje o assunto vai além dos diabéticos. Hoje a gente vai falar de uma moda das mais populares, das mais poderosas que eu já vi acontecendo, que é uma onda fortíssima acontecendo em prol dos suplementos. Todo mundo acredita que suplementar uma coisinha aqui ou outra ali vai garantir resultados incríveis na sua saúde. Especificamente eu quero falar sobre algumas proteínas que estamos tentados a repor o tempo todo. Essa última moda já vem de mais tempo, mas a gente continua insistindo. Quer ver? Você deve lembrar, pelo menos eu lembro, da minha avó há bastante tempo atrás reclamando de artrose dos joelhos. E sabe o que ela tomava para isso naquela época? Eu estou falando da década de 80. E perceba como o raciocínio é maravilhoso. Já que a artrose é a degeneração da cartilagem dos meus joelhos, o que eu preciso consumir na dieta para resolver esse problema? Está faltando cartilagem, então eu consumo cartilagem. Adivinha o que ela fazia? Gastava uma grana preta comprando cartilagem de tubarão. Faz todo sentido, né? Falta cartilagem, come cartilagem. Na época eu era criança e não cheguei a perguntar, mas eu sei que ela tomou cartilagem para o resto da vida. Acho que não melhorou muita coisa, não. Baseado nesse mesmo raciocínio maravilhoso em termos de lógica, a medicina disponibilizou muito pouco tempo depois, naquela época lá atrás, a chondroitina, o ácido hialurônico. Sempre que a gente fala esses nomes e termina com ina, é porque são proteínas, adivinha, que constam, que estão presentes nas cartilagens. Então a gente elaborou um pouquinho mais. A gente, ao invés de oferecer a cartilagem de tubarão, grosserona, que era o que tinha lá atrás, a gente foi agora no composto, com nome bonito, entendeu? Se na cartilagem tem glucosamina, deixa eu dar a glucosamina para você prontinha. Se na cartilagem tem chondroitina, deixa eu selecionar e dá lá na cápsula para você por um precinho amigável. Talvez você já tenha tomado ou já tenha visto algum parente tomar essas coisas. Para nossa sorte, hoje existem estudos que testam muito cuidadosamente o real efeito desses remédios. E adivinha? Não tem alívio, não faz sentido, inclusive se você imaginar, não dá resultado, não reverte. A cartilagem de tubarão, a chondroitina, a glucosamina que você consome numa cápsula, não vão parar lá no seu joelho doente, na coluna, onde quer que seja. Assim como o colágeno, que você paga uma fortuna, que eu sei, para preencher o seu pezinho de galinha, não vai parar aonde você quer. E é fácil de entender o porquê. Imagina que você pegasse cartilagem de tubarão ou colágeno de boi e esfregasse na pele para ver se ia parar no pé de galinha. Faz sentido? Não faz sentido porque o pozinho de colágeno não consegue atravessar a pele, certo? Pois é. Para que a cápsula funcione, você precisa, primeiro de tudo, digerir o conteúdo dessa cápsula. Então, embora você engula uma cápsula de colágeno, você não está consumindo colágeno. O seu corpo vai digerir o colágeno, destruí-lo completamente, e os tijolinhos que formam o colágeno, a gente chama esses de aminoácidos, não são mais proteínas, são pedacinhos de proteínas, esses sim vão ser absorvidos, caem na circulação e a partir do momento que eles realmente estão no meio interno, no sangue, após a digestão e absorção, agora o seu corpo vai resolver o que é melhor de se fazer com eles. Pode ser que vire cartilagem, pode ser que vire uma cicatriz, porque você está tratando uma amidalite, pode ser que você tenha cortado o dedo, pode ser que você foi para a praia, deu uma tostada, inflamou a pele inteira e as suas proteínas estão sendo direcionadas para lá, para lidar com esse estrago que você causou. O seu corpo sabe o que fazer muito melhor do que você. Ele é quem realmente sabe quais são as suas necessidades. E geralmente ele não está olhando para a estética, sinto muito te informar. Então essa história de você consumir colágeno, consumir chondroitina ou inclusive consumir whey, consumir creatina só faz sentido se você já pecou na alimentação antes. Por isso que chama suplemento, porque é para complementar a sua meta. Imagina que você precisa consumir proteínas de alto valor biológico, o que significa isso? Proteínas que você consegue aproveitar no seu corpo, que os tijolinhos são de todos os tipos possíveis para que o seu corpo consiga reconstruir o que for necessário, de acordo com o critério dele e não com o seu. Então se você vai lá e não consome proteínas de bom valor biológico o suficiente na meta que você precisa, seu corpo ficaria sem. E aí você começa a tirar do seu próprio corpo, da sua massa magra. Você vai tirar a proteína muscular. Péssimo negócio. Imagina fazer unha a partir de músculo? Você vai tirar a proteína dos ossos, que fazem parte desse estoque também de proteínas, embora um estoque infinitamente menor, mas que pode sim levar até a enfraquecimento dos ossos ao longo do tempo. Eu acredito que a osteoporose tem um dedo nutricional que não tem nada a ver com cálcio, mas isso é assunto para outro vídeo. Comenta aqui se você achar interessante que eu faça esse vídeo mais tarde. E outra fonte onde a gente estoca proteínas, sabe quais são? Eu vou falar aqui e você me diga se você acha que é importante. São os seus órgãos. Afinal de contas, a gente não chama coração de galinha de carne? Uma fonte de proteínas? Pois é, o nosso coração também. Você não fala que bife de fígado de boi é uma fonte de proteínas? É carne? Pois é, o nosso também. Então se você não consumir proteínas o suficiente, você vai usar o que tem disponível. Péssimo negócio. Então quer dizer que eu preciso de whey para criar músculos? Claro que não. Você precisa de proteínas. Se elas vão entrar através do garfo, via carne, ovos, ou sei lá mais o quê, ok. Se você quiser um suplemento mais caro, porém mais concentrado, ok também. Mas é um jogo que você precisa definir. Se você acha que vai consumir cápsula de colágeno, porque esse colágeno vai entrar aqui na sua ruguinha, você está redondamente enganado. E se você precisou consumir colágeno porque você continua sem comer proteínas o suficiente, piorou. Não vai servir para nada. É igual apagar incêndio com um copinho d'água. Está longe de realizar o trabalho completo. E o mais legal, pessoal, é que os estudos mostram exatamente isso. Já foi testada a suplementação dessas proteínas em diversos tipos de sintomas. E colágeno não é uma boa fonte de proteínas. Aliás, é fácil perceber por quê. De onde você acha que vem o colágeno, que você paga uma pequena fortuna aí para ter em cápsulas? Como sempre, tem algum capitalista esperto nas oportunidades. E a indústria onde ele está contido, sabe qual é? É a indústria da carne bovina. É a indústria dos frigoríficos, basicamente. Então, tem muita gente que gosta de comer a sua costelinha, gosta de comer uma picanha e por aí vai. Então, você precisa sacrificar um bicho que tem duas picanhas, uma de cada lado do corpo, mas você tem quilos de outras carnes, você tem quilos de vísceras que ninguém quer comer, você tem quilos e quilos e quilos, depois do fim do dia, de chifre, de pelo, de casco. E agora, o que a gente faz com essas partes que ninguém quer? Essas partes são cozinhadas, chifre de vaca, casco de vaca, pelo, são todas cozidas, cozinhadas juntas, vira uma gelecona, e é daí que vem o seu colágeno. Pode procurar na internet para checar. É um subproduto dos frigoríficos. Só que eles arranjaram um destino para um produto que não tinha mais valor, mas agora tem um mercadão aí comprando cápsula de chifre de vaca por centenas de reais. Maluco, né? Você faz parte dessa indústria? Conta para mim. Pessoal, a lição aqui é o seguinte, a lição não é falar mal de colágeno, a lição é perceber que a natureza já entrega tudo para a gente, tudo que você precisa está aí. Simplifica. Repara que viver com saúde, viver com disposição, viver o que eu chamo de vida plena, já era comum desde os tempos dos nossos avós, e provavelmente desde muito antes, já que a gente não tem relatos tão claros. Mas é muito maluco imaginar como a medicina moderna, cheia de hospitais, de ressonância magnética, de suplementos por lá e pra cá, não conseguem nos fazer melhor do que a bisa lá na roça e as suas galinhas. Não é maluco de imaginar isso? Duvida do que eu estou falando? Pega as fotos. Vai lá pegar as fotos da sua própria família de 40, 50, 60 anos atrás e veja as pessoas como é que eram os velhinhos e como é que elas estão os velhinhos hoje em dia. Quem é mais forte? Quem é mais disposto? Quem trabalha mais pesado? Quem chegava lá nos 90, 100 anos? Está difícil para nós hoje em dia, viu? E não tem cápsula de colágeno que vai resolver essa parada. Concorda comigo? Discorda? Vai me xingar? Vai revoltar? Não precisa, tá? A gente está aqui para conversar e eu quero ouvir sua opinião aqui embaixo. Conta para mim o que você achou dessa história, conta para mim se você aprendeu alguma lição e eu, pessoalmente, prefiro muito mais que a gente se nutra através do garfo. É mais gostoso, é mais barato e dá muito melhor resultado. Não deixa de se inscrever no canal, liga o sininho para receber todas as notificações e nós vamos publicar de dois a três vídeos novos por semana. Já vou aproveitar para dar mais um recadinho que no final desse mês a gente vai ter mais um curso intensivo para novatos para aprender tudo sobre a reversão do diabetes tipo 2. Então, fica ligado, se inscreva aqui no canal e a gente vai se falar muito em breve, hein? Espero vocês, um grande abraço, até o próximo!